Está vendo? O sol está bombando! Romário, uma luz! Espetacular! Vocês estão me vendo bem aí? Eu não vejo ninguém! Romário, eu não estou vendo ninguém! Nenhum homem está vendo ninguém! Eu até rio o termo, Romário! Sessenta e sete surdos! Ele diz e puxava a minha orelha! É, agora eu fiz coisa! É, agora eu fiz coisa! Eu fiz coisa! Nenhum homem o corpo! Você pega o banho azul, puxar a cabeça Puxar, pega o banho azul, você na cabeça Puxar a cabeça Coisas que a gente deixa de dizer Coisas que o vento tem a gente de livrar Coisas que gritaram muito tempo por ser Na canção do vento, dança e canção de voar Quero ouvir, fala mais Você é preso, o sol na cabeça O sol na cabeça Você é preso, o sol na cabeça 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 Coisas que a gente se esquece de ser Coisas que o vento vem a gente me lembrar Coisas que ficava muito tempo por ser A canção do medo não se cansa não de voar Eu vi Você tem o vento, o sol na cabeça O sol tem o vento, você tem o vento O sol na cabeça Você tem o vento, o sol na cabeça O sol na cabeça, o sol tem o vento, você tem o vento O sol na cabeça, o sol na cabeça Coisas que a gente se esquece de ser O sol na cabeça, o sol na cabeça, o sol na cabeça Aplausos